E entre e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, até o sonaiar. Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar o... Gata me liga mais tarde, se você me olhar, vou querer te pegar, e depois namorar, curtir com você na madrugada, Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, até o sonaiar. Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata me liga mais tarde, se você me olhar, vou querer te pegar, e depois namorar, curtir com você na madrugada, dançar, rolar, até o sonaiar. Gata, me liga, mas tá com essa embalada Tem Gustavo Lima, pede uma duvada Dança toda, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Gata, me liga, mas tá com essa embalada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá Até o sol raiar Gata, me liga, mas tá com essa embalada Tem Gustavo Lima, pede uma duvada Dança, vou lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá com essa embalada Gata, me liga, mas tá com essa embalada Se você me olhar Vou querer te pegar Gata, me liga, mas tá com essa embalada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá